O pintor salvador Dali tinha um método muito único para estimular seu processo criativo. Ele se sentava em uma cadeira com uma colher ou com uma moeda nas mãos e esperava o sono chegar. Depois de um tempo, quando começava a adormecer e seus músculos começavam a relaxar, o objeto caía de sua mão e fazia um barulho, o que fazia ele despertar. Pode parecer algo não convencional, porque realmente, Dali era uma pessoa muito excêntrica. Mas isso certamente o ajudava a criar, já que o surrealismo, movimento artístico seguido pelo pintor, era muito baseado nos sonhos. Mas será que não existem outros motivos para as inspirações nascerem Dali justamente no momento em que ele ia dormir? No episódio de hoje, nós comentaremos sobre a importância do sono e como ele nos auxilia a criar e a aprender. Você não precisa ser um estudioso do sono ou de seguir alguma seita religiosa para saber que tem algo acontecendo no nosso cérebro enquanto a gente dorme. E na maioria das vezes, ocorrem conexões entre ideias de uma forma que não acontece quando estamos acordados. Mas por que será que isso acontece? Na verdade, antes de responder a isso, vamos buscar entender por que nós dormimos. Uma das hipóteses diz que dormimos para evitar uma vigília desnecessária. Afinal, ficar acordado tem um custo energético alto. E à medida que nos movimos e fazemos barulho, nós nos expomos a possíveis perigos. Isso pode não parecer tão claro agora, mas imagina o contexto no qual o ser humano evoluiu. Tratava-se de um ambiente competitivo e com muitas ameaças possíveis. E o ideal seria evitá-las ao máximo. Para essa hipótese, nós herdamos essa forma de proteção, se assim podemos dizer, e continuamos usando o sono como uma forma de poupar energia, já que membros da nossa espécie conseguem fazer tudo o que precisam para sobreviver dentro de um período de 16 horas aproximadamente. Mas essa hipótese não explica tudo, já que durante o sono, nosso cérebro também se mantém ativo. Ou seja, não faz sentido usar o momento reservado a poupar para continuar gastando energia. Foi mais ou menos esse o raciocínio dos pesquisadores na década de 1950. Na época, Eugene Aserinsky era um estudante de graduação, e descobriu por acaso que durante o sono, havia períodos de mudanças na ativação do cérebro e no movimento dos olhos. A teoria vigente na época era embasada na psicanálise freudiana, que acreditava que sonhar era uma forma de realizar desejos de forma simbólica, algo que seria inacessível de ser feito durante a vigília. Ou seja, é como se dormir fosse o momento em que o cérebro se desliga, e no qual ele dá espaço apenas para o sonho acontecer. Mas não era isso que as evidências estavam mostrando. Tudo indicava que o cérebro não só se mantém ativo, mas a maneira como essa ativação acontece se altera em ciclos durante a noite. Aquele padrão de movimento dos olhos observado por Aserinsky, era apenas uma das fases do sono. E depois de estudos realizados, ele e seu orientador de doutorado, Nathaniel Kleitman, escreveram para o mundo que ficou conhecido como sono REM, que seria as iniciais em inglês para Movimento Rápido dos Olhos. Além dessa fase, posteriormente foi descrita a chamada fase não REM, sendo que essa última pode ser dividida em quatro, a variar com o padrão de ondas emitidas pelo cérebro. As fases do sono se alternam durante a noite e formam um tipo de gráfico que chamamos de Arquitetura do Sono, como esse que está sendo representado agora. No gráfico, quanto mais à direita, significa mais tempo de sono. E as barras verticais demonstram em qual estágio está aquele período do sono. Por exemplo, se formos buscar nesse gráfico os momentos em que o sono REM acontece, o primeiro seria entre meia-noite e uma hora da manhã, depois perto das duas horas, antes das quatro, depois próximo às cinco e antes das seis. Em pessoas com sono regular e saudável, o padrão das fases do sono é muito semelhante a este visto no gráfico. Mesmo se compararmos pessoas dormindo em horários diferentes às 23 horas, como mostrado no exemplo. Associar aprendizado e sono é o que faz a outra hipótese que comentaremos nesse vídeo. Essa outra hipótese acredita que dormir tem um papel essencial para consolidar novos conhecimentos, pois é durante o sono que o cérebro fortalece conexões relevantes e desfaz as que não são úteis. Mas isso não foi descoberto tão rapidamente. Depois de Azerinsky e Kleitman terem fundado a moderna ciência do sono, outros pesquisadores ao redor do mundo tentaram compreender o que estava acontecendo no cérebro durante a noite e quais eram as diferenças entre as fases do sono. Hoje temos algumas ideias de como esses períodos se associam ao aprendizado e vamos apresentá-las a seguir. Durante a fase 1 do sono não REM, ainda não é distinguido um papel tão isolado na aprendizagem, mas ele é necessário para iniciar todo o processo que se seguirá, já que na fase 1 as ondas cerebrais irregulares do período de vigília começam a suavizar. Quanto à fase 2, já temos uma ideia um pouco melhor. Ela está intimamente associada à aprendizagem motora, ou seja, consolidar movimentos de um esporte, de um instrumento musical ou qualquer outro movimento que você esteja aprendendo. Inclusive, há um período longo de padrão da fase 2 do sono pouco antes de despertarmos. E é muito necessário passarmos por ele para fixarmos o que estamos aprendendo. Uma conclusão que a gente pode tirar disso é que treinadores que acompanham músicos e atletas devem entender que as últimas horas do sono podem ser essenciais para lembrar do que foi treinado no dia anterior. Privar os aprendizes deste descanso pode estar fazendo eles regredirem e não avançarem nos seus estudos. Mas voltando às fases do sono, as fases 3 e 4 estão relacionadas à consolidação de memórias adquiridas recentemente sobre fatos, nomes, datas, vocabulários e fórmulas, conhecimentos essenciais quando falamos de contexto de aprendizagem. E quanto ao sono REM, aquele em que há movimentos rápidos nos olhos e ondas cerebrais dessincronizadas, é nele que nós fortalecemos associações e conceitos. E também fazemos novas relações entre ideias, algo que é muito importante para a criação. Além disso, essa fase está associada ao reconhecimento de padrões e a resolução de problemas. Dá para imaginar então o porquê de muitas ideias de artistas e cientistas surgirem durante a noite, já que o cérebro, de fato, está recombinando informações. É claro que se tratando da relação entre fases do sono e aprendizagem, não há uma separação rígida. O que estamos falando aqui é apenas de uma predominância. Inclusive, para percebermos as vantagens do sono na aprendizagem, não precisamos nem que a pessoa tenha dormido uma noite completa, já que um cochilo durante o dia já parece ter um efeito positivo. Se você assistiu ao segundo vídeo do nosso canal, em que falamos se a internet pode nos deixar deprimidos, você já teve o primeiro contato com as ideias da pesquisadora Sarah Mednick. Aqui vale a pena trazer outros achados dela e de seus colaboradores. Em uma das pesquisas conduzidas por ela, foi feita a divisão de dois grupos de participantes. Um grupo iria estudar a matéria durante a parte da manhã e voltaria à noite para testar seus conhecimentos sobre o assunto estudado. O outro grupo passaria pela mesma condição, exceto com uma diferença sutil. Essas pessoas teriam um cochilo de aproximadamente uma hora durante o dia. Os pesquisadores perceberam que aqueles que tiveram a oportunidade de cochilar se saíram 30% melhor nos testes que foram aplicados durante a noite. É claro que isso não substitui uma noite de sono, mas já é o suficiente para impactar nosso aprendizado. Obviamente, não é só o cérebro que se beneficia do sono. Nós sabemos que dormir está associado à regulação de hormônios, restauração de tecidos e ao bom funcionamento do sistema imunológico. Ou seja, ao contrário da crença de muitos estudantes, ou até mesmo de professores, que propagam que dormir é perda de tempo, o sono tem um papel essencial na nossa educação e na nossa aprendizagem. Dormir não é apenas uma maneira de recarregar nossas energias e renovar nossa atenção. É uma forma de aprender de olhos fechados. E aí, já tinha percebido a importância do sono no nosso processo de aprendizagem? Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Já deixa agora aí nos comentários. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto